Atenção, esse vídeo já está começando, mas antes, como sempre, queria pedir para que você se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e aí sim, assista o vídeo até o final. Olá, geeks e nerds de plantão, eu sou o Marcos Vinícius e no vídeo de hoje falaremos aqui sobre aplicativos mais baixados durante essa pandemia. Então eu darei aqui duas dicas de aplicativos para você também poder baixar e curtir aí a sua quarentena dentro de casa. Fique em casa, viu? Vai lavar a mão, passa um álcool em gel e bora para o vídeo. O primeiro aplicativo é o aplicativo House Party. É um aplicativo de videochamada que você pode fazer uma festa na sua casa com até oito amigos. Essa ferramenta já é conhecida com alguns outros aplicativos como Zoom, Skype, Google Meeting, mas a diferença do House Party é que além da videochamada, da videoconferência, ele também disponibiliza alguns jogos que você pode jogar dentro do próprio aplicativo com seus amigos. O aplicativo suporta até oito pessoas na mesma videoconferência, como eu já falei, claro que cada um na sua casa, então além de você ver cara a cara aí os seus amigos, você pode jogar diversos jogos que existem dentro da plataforma. O aplicativo House Party está disponível para Android, iOS e também computador. Então é uma boa forma de você matar a saudade de se reunir com seus amigos sem sair de casa. O outro aplicativo que está fazendo muito sucesso, principalmente durante essa pandemia que estamos vivendo, é o aplicativo TikTok. Nesse aplicativo você já deve ter visto por aí vários vídeos circulando no WhatsApp, no Facebook e em outras redes sociais, onde pessoas gravam desafios, gravam vídeos curtos de até um minuto com motivo de se divertir ou criar algo que seja diferente da realidade. O aplicativo tem ferramentas que permitem você editar o seu próprio vídeo dentro do aplicativo, e isso possibilita você criar cenas engraçadas, cenas que dificilmente você gravaria somente com a câmera do seu celular. O aplicativo é gratuito e muitas pessoas já ficaram muito famosas dentro dele. Pessoas que saíram de outras plataformas e foram para o TikTok e conquistaram muitos seguidores em pouco tempo. Além de ser uma ferramenta para você se distrair durante essa quarentena, você também pode convocar sua família aí dentro da sua casa para participar dos desafios que existem dentro do TikTok. Além de tudo isso, você ainda pode ganhar dinheiro com o aplicativo com o sistema de indicações que ele oferece. A partir do momento que você ganha muitos seguidores e consegue indicar o aplicativo para outras pessoas, ao passo que essas pessoas se cadastram usando o seu código, você consegue ir ganhando dinheiro e depois fazer o saque para alguma conta bancária. O aplicativo também está disponível para iOS e Android, então faça o download agora mesmo do TikTok e comece a gravar os seus vídeos engraçados durante essa quarentena. E essas foram nossas dicas de aplicativos para você baixar e se divertir durante esse período de quarentena. Não se esqueça de indicar esse vídeo para alguns dos seus amigos, se inscrever no canal que é muito importante, ajuda a gente pra caramba, curtir o vídeo e deixar o seu comentário. Valeu gente, até o próximo vídeo na semana que vem e tchau! O que diz seu nome, sua idade... Não, fala sua idade mesmo. Pode falar a idade de verdade? Não, 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 tá, esquece isso. Não, não, tá, esquece isso.